É do meu projeto? Não é do que eu sou foda. Ontem? Lá de fora. Mas eles, eles são mais impressos do que tudo. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relator. Projeto de lei 1896 de 2023, 1774 de 2023, no primeiro turno. Deputado Arnaldo Silva. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do deputado Eduardo Azevedo, solicitando a juntada de documentos ao projeto de lei nº 3.330, de 2021. E do deputado Gil Pereira, solicitando a juntada de documentos ao projeto de lei nº 2.774, de 2021. Anexe-se aos referidos projetos de lei. Oficio do deputado Fábio Avelar, manifestando a importância do projeto de lei complementar nº 40, de 2023. E do projeto de lei nº 1.835, de 2023, de autoria do Tribunal de Justiça, e solicitando celeridade na tramitação. Oficio do deputado Antônio Carlos Arantes, parabenizando o trabalho da comissão e solicitando a redistribuição de relatoria de proposições de legislaturas anteriores, conforme lista anexa. Oficio do senhor Paulo Henrique Cristi da Silva, vereador da Câmara Municipal de Ouro Fino, encaminhando moção de apoio para que essa casa manifeste favoravelmente a aprovação do projeto de lei nº 469, de 2023. E parabenizando o deputado Rodrigo Lopes pela apresentação do projeto de lei nº 1.495, de 2023, que concede ao município de Ouro Fino o título de capital estadual da política do café com leite. E-mail da senhora Deysimar Nazaré Silva Guedes, recebido via Fale com as Comissões, em que solicita o empenho desta comissão para dar andamento à apreciação do projeto de lei nº 2.382, de 2020. Eu gostaria inicialmente aqui, junto aos membros da comissão, de fazer um registro importante, triste, mas importante. Recebi hoje, já pela manhã, a notícia do falecimento do ex-vereador e atualmente como secretário de obras do município de Uberlândia, o senhor Norberto Nunes. Uma pessoa querida na cidade de Uberlândia, com histórico político, de prestação de serviços à comunidade, uma pessoa que sempre interagiu com toda a comunidade civil, que tem relevantes serviços prestados à cidade de Uberlândia. Eu não posso deixar aqui de fazer o meu registro de pesar e pedir a esta comissão para que a gente possa, em homenagem ao senhor Norberto Nunes, fazer um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Antes de dar início aos nossos trabalhos, eu também gostaria aqui de fazer um registro de esclarecimento, que eu acho que é importante, e por dever de lealdade a todos os membros desta comissão, que tanto tem contribuído, colaborado nesse trabalho colegiado que nós temos realizado. A sistemática de trabalho que nós temos adotado, em sintonia com as assessorias dos membros da comissão, com a assessoria técnica, que muito nos ajuda, nos apoia e colabora com o nosso trabalho, a assessoria técnica da comissão, os assessores dos membros sempre disponibilizam disponibilizam os projetos que já estão aptos a serem colocados em pauta. E a presidência elabora uma pauta também em sintonia com os membros da comissão, e também em sintonia com a liderança de governo, com os líderes da casa e com a própria presidência. E nós cometemos, e esse equívoco eu atribuo a esta presidência, um equívoco de colocar um projeto em pauta de relatoria do nobre deputado Tiago Cota, que ainda não estava listado entre aqueles aptos a serem colocados em pautas. E uma coisa que eu aprendi na vida é que o conceito de responsabilidade abarca, sem dúvida nenhuma, a assunção dos equívocos e erros que nós possamos cometer. Então eu quero aqui, de público e junto a esta comissão, dizer que houve um erro, um equívoco desta presidência ao pautar este projeto, que é o primeiro da pauta, a PEC 24. Então, com muita transparência, primeiro que um assunto desta relevância não seria pautado sem um consenso de líderes da casa, sem uma disposição da presidência da casa, da mesa diretora, e jamais nós cometeríamos isso. E eu peço aqui desculpas ao deputado relator, deputado Tiago Cota, por nós termos criado esta situação, talvez até constrangedora, vamos dizer assim, mas eu não tenho nenhum problema em assumir erros e equívocos que, da minha parte, tenham ocorrido. Então eu quero fazer aqui este registro e dizer, e até solicitar, porque não cabe à presidência, ao deputado Tiago Cota, eu tenho certeza que nós poderemos ser atendidos para que a gente faça a retirada de pauta do projeto. Presidente, já fizemos aqui o pedido via requerimento, mas eu queria também aproveitar este momento para parabenizar a condução de V. Exª à frente desta comissão. O deputado Arnaldo é um deputado extremamente experiente, competente, habilidoso, que sabe lidar não só com a pauta da CCJ, mas, sobretudo, sabe lidar com os seus pares aqui no dia a dia, de forma ímpar, e eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande por V. Exª. Portanto, erros acontecem. Eu havia lhe dito anteriormente que, na minha visão, é um erro não só da presidência, mas de todos nós aqui, porque juntos acertamos, juntos erramos, e assim nós apresentamos um resultado cada vez melhor para a sociedade mineira. Então, eu queria só destacar a sua atuação brilhante ao longo do ano de 2023, e tenho certeza que nós teremos uma atuação também muito significativa da CCJ para 2024, para a sociedade mineira. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 24. Inicialmente, chega a presidente, presidência, requerimentos de autoria do deputado Lucas Lasmar, do deputado Tiago Cota e também um outro requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar. O primeiro requerimento que encaminha a esta presidência, que será submetida a esta comissão, que seja retirada de pauta o projeto de lei 1296 de 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3º do regimento interno, de autoria do deputado Lucas Lasmar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Tiago Cota, solicitando que seja retirada de pauta a PEC 24 de 2023 e o projeto de lei 761 de 2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3º do regimento interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, para que seja apreciado, em primeiro lugar, na ordem do dia, a seguinte proposição, projeto de lei 4004 de 2022. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. A proposta de emenda 24 de 2023 foi retirada de pauta. O primeiro projeto... Projeto de lei 4004 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração, a utilização da vegetação nativa do Cerrado, institui a política estadual de desenvolvimento sustentável do Cerrado e dos ecossistemas, da flora e da fauna associados e das outras providências. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição em PIF dispõe sobre a conservação, proteção e regeneração, a utilização da vegetação nativa do Cerrado, institui a política estadual de desenvolvimento sustentável do Cerrado e dos ecossistemas da flora e da fauna associados e das outras providências. O projeto de lei análise pretende dispor sobre a conservação, a proteção, a regeneração e a utilização da vegetação nativa do Cerrado, institui a política estadual de desenvolvimento sustentável do Cerrado e dos ecossistemas da flora e da fauna associados e das outras providências. Segundo a justificativa apresentada pela autora, conforme dados apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente, o Cerrado constitui o segundo maior bioma da América do Sul e também do Brasil, abrangendo 13 estados brasileiros. Conforme o mapa do bioma do Brasil IBGE 2019, o Cerrado localizado na porção centro-ocidental do país ocupa aproximadamente 54% da extensão territorial do estado de Minas Gerais. A autora enfatiza que, além de ocupar grande parcela de nosso território, trata-se de um bioma de grande importância social, uma vez que etnias indígenas, geraizeiros, ribeirinhos, babassoeiros, vazanteiros e comunidades quilombolas sobrevivem de seus recursos naturais e detêm conhecimento tradicional de sua biodiversidade, em especial na região das bacias do Rio São Francisco, de Jequitinhonha. Informa, por fim, que a proposição pretende oportunizar a reflexão sobre a matéria no Parlamento Mineiro, buscando a implementação de uma legislação protetiva que vise ao desenvolvimento sustentável do Cerrado por meio da fixação de objetivos e instrumentos de ação. No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos 6º, 7º e 8º do artigo 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de legislação concorrente. Conforme os parágrafos 1º e 4º do mesmo artigo, compete à União editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos Estados-membros suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em aspectos eventualmente não regulador por lei federal. Por sua vez, em relação à iniciativa parlamentar, essa se respalda no capítulo do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbvio jurídico à apresentação da proposta em exame. O projeto de lei em apreço, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretriz de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre a competência de óxido de administração pública, direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementar essas políticas. A Constituição da República, de 1988, consagra no seu artigo 2º o princípio da separação de poderes e, ao estabelecer as regras de competência de cada poder, confere ao Legislativo a competência legisverante e fiscalizadora e ao Executivo as atividades administrativas. A propósito, vale ressaltar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na decisão de questão de ordem sustentada na ação direta de inconstitucionalidade número 224, que decidiu não ser pertinente à edição de lei específica, criando o programa. Diante do exposto, julgamos oportuna a apresentação, ao final desse parecer, do substitutivo número 1, a fim de adequar o propósito, o projeto, aos princípios constitucionais que regem os poderes do Estado. Foram suprimidos o artigo 19 e 20, que propõe a criação de programa e estabelece a obrigação para o Poder Executivo estadual, uma vez que ferem a disciplina constitucional relativa à separação dos poderes. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, a fim como suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 4.004-2022, na forma de substitutivo número 1, a seguir apresentado. Dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração, a utilização da vegetação nativa do Cerrado, institui a política estadual de desenvolvimento do Cerrado e dos ecossistemas da flora e da fauna associada da outra audência. Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de resolução número 4, de 2023, primeiro turno, susta os efeitos da resolução CEPLAG, número 68, de 13 de setembro de 2022, que dispõe, sob critério, conceitos técnicos para avaliação de redução de jornada de trabalho, de que tratam a lei número 9.401, de 18 de dezembro de 1986, e o decreto número 27.471, de 22 de outubro de 1987, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado doutor Jean Freire, deputado Leleco Pimentel, deputado professor Cleiton, de relatoria do deputado Tiago Cota, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Fechou, chefe. Com o projeto de resolução. Com o projeto de resolução. Presidente, apresento, nesse momento, o requerimento sobre o projeto, deputado que subscreve, na condição de relator do projeto, de lei resolução número 4, de 2023. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para informar sobre a vigência da resolução CEPLAG nº 68, de 2022, e também sobre a atual sistemática de controle de jornada e sobre os plantões dos trabalhadores da FEMIG. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de resolução nº 5, de 2023, primeiro turno, susta os efeitos da resolução conjunta CEPLAG-FEMIG nº 10.688, de 26 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o cumprimento da jornada de trabalho e a apuração de frequência dos servidores a que se refere o decreto nº 48, 348, de 10 de janeiro de 2022, na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado doutor Jean Freire, deputado Leleco Pimentel, deputado professor Cleito, relatoria do deputado Tiago Cota, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. A palavra ao deputado Tiago Cota. Faremos agora um, presidente, um requerimento onde o deputado que subscreve requer, na condição de relator do projeto de resolução nº 5 de 2003, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e outros, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, para que informe sobre a vigência da referida resolução e também sobre a atual sistemática de controle de jornada, bem como sobre os plantões dos trabalhadores da FEMIG. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 369, de 2023, turno único, institui o dia estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos, no calendário do Estado. De autoria da deputada Chiara Biondini, relatoria do deputado Zella Viola, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, Sr. Presidente? Com a palavra, deputado Zella Viola. De autoria da deputada Chiara Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir o dia estadual do movimento Mães que Oram pelos Filhos, no calendário do Estado. Publicado no Diário do Legislativo, de 1º de 4 de 2023, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e de Cultura. No caso em apreço, verificamos que foi realizada a consulta pública online entre os dias 10 de setembro de 2023 e 8 de 8 de 2023 para fins de criação da data objeto da presente matéria em cumprimento aos artigos 2º, 3º e 4º da legislação citada. Ademais, destaca-se que a data almejada não pode ter relação com o preceito doutrinário de qualquer religião. Dessa forma, dado que o inciso 1º do artigo 19 da Constituição da República, veda aliança entre Estado e instituições religiosas, faz necessário modificar a redação da proposição a fim de suprimir a expressão movimento para não relacionar a proposta à entidade de cunho religioso. Nesse sentido, compreendemos que, pelo fato de a oração não representar necessariamente a realização de ato associado a alguma religião, é viável a instituição de data comemorativa que dispõe acerca das mães que oram. Observadas as balizas constitucionais referentes à competência, à iniciativa e aos aspectos jurídicos, não se vislumbram vícios à instituição no Estado da data comemorativa em questão. No entanto, em decorrência das questões citadas, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 com a finalidade de adequar o texto da proposição à técnica legislativa e suprimir a expressão movimento. Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade do projeto, competirá à comissão de mérito a análise pormenorizada acerca da matéria. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 369 de 2023 na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1, institui o de estadual das mães que oram pelos filhos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta art. 1º, fica instituído o de estadual das mães que oram pelos filhos a ser comemorada anualmente em 30 de março. Art. 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório, seu presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1634 de 2023, turno único. Institui a medalha Luiz Gama e da Outras Providências, de autoria do deputado Betão, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, faço a redesignação ao deputado Lelec Pimentel e indago se o mesmo está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lelec Pimentel. De autoria do deputado Betão, o projeto de lei e epígrafe institui a medalha Luiz Gama e da Outras Providências. A proposição foi publicada no Diário Legislativo em 9 de 11 de 2023, distribuída às comissões. Essa fundamentação, ela nos dá a dimensão desta propositura. O projeto de lei em tela visa instituir a medalha Luiz Gama e estabelecer regras para sua outorga. Sobre a biografia da pessoa que emprestará seu nome para a medalha na justificação apresentada pelo autor da proposição, consta que Luiz Gama foi um jurista, jornalista, escritor e militante, reconhecido por seu ativismo na luta pela abolição da escravatura ou da escravidão e pelos direitos da população negra no século XIX. Natural de Salvador, Bahia. Nasceu em 21 de junho de 1830 e faleceu em 24 de agosto de 1882, em São Paulo. Sempre esteve engajado na luta contra a escravidão e a favor da liberdade dos negros. Em 1869, fundou, junto com Rui Barbosa, o jornal radical paulistano e, em 1880, foi o líder da mocidade abolicionista e republicana. Luiz Gama é lembrado como um herói na luta contra a escravidão e pela igualdade racial do Brasil. Sua atuação como advogado, poeta e ativista deixou um legado significativo na história do país e inspirou gerações posteriores de ativistas pelos direitos civis e pela igualdade racial no Brasil. O autor também apresenta, nas palavras seguintes, o motivo que fundamenta sua iniciativa política. Faz-se necessário reconhecer e homenagear as pessoas que, de algum modo, exerceram ações de combate ao trabalho análogo à escravidão e tráfico de pessoas, em especial quando tem-se em mente o contexto histórico de perseguição contra as lideranças e movimentos sociais. O projeto em tela se dá também em razão do Estado de Minas Gerais liderar há 10 anos a lista de operações e trabalhadores resgatados em condições análogas à de escravidão. De tal modo que, em 2022, superou o número de resgates de 2013, conforme o levantamento do Ministério Público do Trabalho. Em 2023, o cenário não é diferente, tendo em mente a Operação Resgate 3, que retirou 532 trabalhadores do trabalho escravo em agosto. Somente em Minas foram resgatados 204 pessoas, algo em torno de 40% do total dos resgates. A proposição e análise pertence ao campo de competência legislativa do Estado e à deflagração de seu processo legislativo, não constitui matéria de iniciativa privativa, Cabe ainda destacar que o inciso 17 do artigo 90 da Constituição do Estado prevê, como competência privativa do chefe do Executivo, conferir condecoração e distinção honoríficas, sem, contudo, lhe reservar a instituição dessas honrarias. Assim, em vista dos dispositivos mencionados, a instituição da homenagem de que trata a proposição e análise pode ocorrer por iniciativa do membro dessa Casa. Do mesmo modo, não há óbice a indicação legislativa de diretrizes e condições para a outorga da medalha. Por outro lado, a instituição do órgão, no âmbito do Poder Executivo, o detalhamento de medidas administrativas relacionadas à homenagem deve ser evitados por respeito ao princípio de iniciativa privativa e ao princípio da reserva de administração. Por este motivo, apresentamos ao final, do parecer, o substitutivo número 1, com o escopo a ajustar o projeto aos citados princípios constitucionais. Da nossa conclusão, pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1634, de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Institui a medalha Luiz Gama. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica instituída a medalha Luiz Gama a ser concedida às pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado no combate ao trabalho análogo à escravidão e ao tráfico de pessoas em Minas Gerais. Parágrafo 1º, a relação dos agraciados com a medalha Luiz Gama será publicada no órgão oficial dos poderes do Estado e conterá a indicação, serviços que justificaram a homenagem. Parágrafo 2º, é vedada a concessão da medalha à pessoa condenadas com trânsito em julgado por submeter indivíduo à condição análoga à do escravo ou por tráfico de pessoas. Artigo 2º, a medalha que trata a lei será concedida anualmente no dia 24 de agosto pelo governador do Estado nos termos de regulamento. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1101, de 2023, turno único, altera o artigo 1º da lei nº 12.615, de 23 de setembro de 1997, que institui a Semana Estadual de Prevenção às Drogas, de autoria da deputada Chiara Biondini, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Bom dia, senhor presidente. Estou em condições. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, presidente. O projeto de lei nº 1101, de 2023, de autoria da deputada Chiara Biondini, visa alterar nome da Semana Estadual de Prevenção às Drogas, instituída pela lei nº 12.615, de 23 de setembro de 1997, e modificada pela lei nº 16.514, de 22 de dezembro de 2006, para a Semana Estadual de Prevenção, Cuidados e Políticas sobre Drogas, além de determinar que a programação da referida semana será definida pela Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, através da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. Conforme justifica a autora, a modificação proposta, objetivo é ajustar o texto da lei a ser alterada à atual organização administrativa do Estado, bem como atualizar a terminologia utilizada na legislação estadual aos princípios que orientam o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tendo em vista, sobretudo, as modificações nele introduzidas pela Lei Federal 13.840, de 5 de junho de 2019. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado federativo é a predominância do interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional previstas no artigo 22 da Constituição da República aos Estados sobre as de predominante interesse regional e, por fim, aos municípios sobre os assuntos de interesse local, conforme preceitua o inciso 1 do artigo 30. Ademais, o parágrafo 1º do artigo 25 instrui que são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Cabe asseverar, ainda que a lei de número 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critérios para a instituição de data comemorativa estadual, estabelece que a criação de data no âmbito do Estado obedecerá ao requisito da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. A proposição em apreço, porém, não corresponde à instituição de nova comemoração nem à modificação substancial quanto à sua significação ou à data de sua realização, pois pretende apenas adequar à lei vigente a terminologia atualmente utilizada nas políticas sobre drogas. Por tais razões, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, cumpre reafirmar que compete a esta comissão somente o exame da admissibilidade da matéria, considerando seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e de legalidade. Desse modo, a comissão relacionada ao mérito caberá à análise e o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação da proposição. Em face do exposto, senhores e senhores deputados, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1101, de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dá a denominação de Semana Estadual de Prevenção, Cuidados e Políticas sobre Drogas à Semana Estadual de Prevenção às Drogas, instituída pela lei nº 12.615, de 23 de setembro de 1997. a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a Semana Estadual de Prevenção às Drogas, instituída pela lei nº 12.615, de 23 de setembro de 1997, passa a denominar-se Semana Estadual de Prevenção, Cuidados e Políticas sobre Drogas e será comemorada anualmente nos dias 19 a 26 de junho. Artigo 2º, ficam revogadas as leis 12.615, de 97, e 16.514, de 22 de dezembro de 2006. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 799, de 2015, primeiro turno, dispõe sobre a realização em crianças de exame destinada a detectar deficiência auditiva e da outras providências. De autoria do deputado Arley Santiago, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei de autoria do nobre deputado Arley Santiago visa estabelecer que as crianças nascidas no Estado e as que nele vivem tenham o direito à realização de exame destinado a detectar deficiência auditiva. Para a efetividade desse direito, estabelece deveres às maternidades e estabelecimentos congêneres e fixa sanções aos infratores que desobedeçam ao disposto na norma. Quanto aos aspectos jurídicos desta proposição, cabe, inicialmente, ressaltar que o projeto de igual teor tramitou na legislatura passada, refiro-me ao projeto de lei 606-2011, tendo sido detidamente analisado por esta comissão, que concluiu pela juridicidade da matéria e apresentou um substitutivo para aprimorá-lo. Não tendo havido alterações no sistema jurídico constitucional que importasse em mudança na linha argumentativa, ratificamos o entendimento exarado anteriormente por esta comissão. Todavia, é importante destacar que a proposição ora analisada precisa ser aprimorada. Existem duas leis do Estado que tratam do direito à realização do exame gratuito destinado a detectar deficiência auditiva, denominada, abre aspas, teste de orelhinha, fecha aspas. tem-se a lei 14.314, de 19 de junho de 2002, para a qual os hospitais da rede pública estão obrigados a realizar o teste no prazo máximo de 30 dias, contados do nascimento da criança e a lei 16.280, de 20 de junho de 2006, que institui a política estadual de atenção à saúde auditiva e determina, em seu artigo 5º, que o recém-nascido seja submetido à triagem auditiva neonatal universal na maternidade, antes da alta hospitalar ou em unidade da rede estadual de saúde auditiva. criou-se assim um direito para qualquer recém-nascido, independentemente da rede hospitalar onde tenha ocorrido o parto. Essas leis possibilitam que o exame seja realizado não somente na maternidade, mas também em unidades da rede estadual de saúde auditiva. Quanto à obrigatoriedade da realização do exame pelos hospitais da rede privada não conveniadas ao SUS, entendemos que tal medida pode ser implementada como uma diretriz da política de saúde pública auditiva, da mesma forma já estabelecida para a rede pública. É importante ressaltar que o projeto de lei 799 de 2015 não tem a pretensão de obrigar que o referido exame seja realizado de forma gratuita pela rede privada. Busca-se unicamente a prevenção da saúde das crianças nascidas em qualquer tipo de maternidade. Afim de aprimorar o texto do projeto e considerando a legislação estadual vigente, apresentamos o substitutivo número 1 redigido ao final deste parecer. O substitutivo propõe o acréscimo do artigo 1º B, a lei 14.312 de 2002, que trata especificamente da realização do exame que detecta doenças auditivas a fim de dispor sobre uma diretriz para a execução do direito da criança à saúde. Ressaltamos que, por determinação da decisão normativa da presidência número 12 de 2003, esta comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sob comento. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a elas, tendo em vista a semelhança que guardam com proposições em análise. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 799 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, acrescento o artigo 1º B, a lei 14.312 de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre a realização dos hospitais públicos e privados do Estado do exame de emissões evocadas autoacústicas e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei 14.312 de 19 de junho de 2002, o seguinte, artigo 1º B, artigo 1º B, o Estado promoverá, nos termos de regulamento, ações e programas destinados à execução de diagnóstico prévio de deficiência auditiva em neonatos e lactentes, sendo realizados preferencialmente nos primeiros dias de vida na maternidade e, no máximo, durante o primeiro mês de vida, a não ser que houver impedimento por motivo de saúde. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o relatório, senhor presidente. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 2.506, de 2021, primeiro turno, institui a cobrança a título de ressarcimento pelo uso de equipamento de monitoração eletrônica por preso provisório ou condenado no âmbito do Estado. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. A palavra, deputado Tiago Cota. Apresentarei, nesse momento, o requerimento à vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que informe se o uso de tornozinhas eletrônicas integra o valor das custas processuais finais que a sentença penal condenatória obriga o condenado a pagar com o efeito da condenação. Esse é o requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 3.483 de 2022, primeiro turno, altera a lei nº 21.972 de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente, recursos hídricos, cisema e da outras providências. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição em PIGIF altera a lei nº 21.972 de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos e da outras providências. A proposição em exame pretende alterar a lei nº 21.972 de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, notadamente para vedar a delegação da superintendência de projetos prioritários, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, de atividades e empreendimentos de médio ou grande potencial poluidor. Verifica-se, entretanto, que o dispositivo que seria objeto da alteração já foi modificado após a apresentação da proposição em exame, bem como bem como que a mencionada SUPRE foi extinta na última reforma administrativa promovida pelo governo do Estado pela lei nº 24.313 de 2023, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Observamos, contudo, o projeto de lei nº 220 de 2023, por sua vez, além da extinção da SUPRE, pretenderia revogar a própria sistemática de priorização de determinados projetos no âmbito do licenciamento ambiental e estadual estabelecida nos termos dos artigos 24 e 25 da lei nº 21.972 de 2016, tratando de matéria de processo administrativo e não afetando a estruturação da SEMAD, entendemos que a proposição pode ser validamente apreciada e discutida por essa casa legislativa. Portanto, como conclusão, diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.483 de 2022, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 revoga os artigos 24 e 25 da lei nº 21.972 de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, SISEMA e da outras providências. Assembleia desativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica revogado os artigos 24 e 25 da lei nº 21.972 de 21 de janeiro de 2016, artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. o projeto de lei 3.778 de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural o coral Nossa Senhora do Rosário, do município de Araçuaí. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmara. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.778 de 2022. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a coroa Nossa Senhora do Rosário, no município de Araçuaí. O artigo 24, inciso 7º da Constituição Federal, confere à União aos Estados, aos Distritos Federais, competência concorrente para leis lá sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. É importante ressaltar que Minas Gerais vigora a Lei 24.219 de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado. Com a aprovação da Lei 24.219 de 2022, as proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1 no final deste parecer. Para conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 3.778 de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a coroa Nossa Senhora do Rosário no município de Araçuaí. Assembleia realizativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 24.219 de 15 de julho de 2022, o coral Nossa Senhora do Rosário do município de Araçuaí. Artigo 2. O reconhecimento que trata nessa lei, conforme disposto o artigo 2 da Lei 24.219 de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade. Artigo 3. Essa lei entra na data de sua publicação, em vigor, na data de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.779 de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural a festa de Nossa Senhora do Rosário do município de Araçuaí. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.779 de 2022, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora do Rosário no município de Araçuaí. O artigo 24, inciso 7 da Constituição Federal, confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Em Minas Gerais vigora a Lei 24.219 de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado. A proposição que promove esse tipo de reconhecimento precisa ser atualizada em relação à nova norma em vigor. Com esse intuito, apresentamos o substitutivo número 1. Conclusão. Em faço exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.779, de 2022, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos do município do município de Araçuaí. Assembleia exativa de Ságio de Minas Gerais decreta. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 24.199, de 15 de julho de 2022, a festa de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos no município de Araçuaí. Artigo 2º. O reconhecimento que se trata nessa lei, conforme disposto no artigo 2º da Lei 24.199, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 4.040, de 2022, primeiro turno, institui o passe livre geral em Minas Gerais em todas as eleições. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra ao deputado Tiago Cota. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 4.040, de 2022, autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, foi anexada a proposição do Projeto de Lei 4.042, de 2022, por conter matéria semelhante nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. A proposição em análise visa, em síntese, obrigar que os concessionários de transporte público coletivo municipal, bem como a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, disponibilizem transporte gratuito para todos os eleitores nos dias das eleições. Além disso, prevê a suspensão das cobranças nas praças de pedágio do Estado de Minas Gerais no dia das eleições, durante o horário de 17 às 18 horas. Da análise dos aspectos jurídicos dos quais compete a esta comissão apreciar, cumpre registrar que compete ao Estado o exercício de sua competência residual somente a regularização do transporte intermunicipal de passageiros nos termos do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República. É importante registrar que o Supremo Tribunal Federal, quando, da apreciação da ação do descumprimento de preceito fundamental, número 1013, manifestou o entendimento de que os municípios e também os Estados, a partir das eleições municipais de 1924, devem fornecer nas zonas urbanas transporte coletivo municipal e intermunicipal gratuito nos dias das eleições, com frequência compatível com a dos dias úteis. Nesse julgado, consignou também apelo dos ministros ao Congresso Nacional para que edite a lei regulamentadora da política de gratuidade de transporte público nas zonas urbanas em dias de eleições, bem como firmou a seguinte tese de julgamento. É inconstitucional a omissão do poder público em ofertar nas zonas urbanas em dias de eleições transporte público coletivo de forma gratuita e em frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. Por outro lado, para avaliação da suspensão da cobrança dos pedágios nos dias de eleições, não se pode perder de vista que o pedágio constitui retribuição pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O serviço público de conservação de vias usualmente é delegado na forma do artigo 175 da Constituição da República. A concessão de serviço público é um contrato administrativo celebrado pelo poder público por meio do qual este delega ao particular contratante, pessoa jurídica, a execução de determinado serviço, cabendo ao Estado o poder de fiscalizar e controlar o ajuste, observado a princípio do equilíbrio financeiro. Dessa forma, a readequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é obrigação do poder concedente quando ficar demonstrada que a equação matemática prevista originalmente no edital e no contrato foi alterada. Caberá a ele, segundo seus critérios de conveniência ou oportunidade, optar por uma medida compensatória ou por alguma outra, isto é, a matéria está incerta no poder de controle e fiscalização otorgado ao poder concedente. O objetivo do projeto de lei em análise é viabilizar o deslocamento dos eleitores nos dias de eleições de forma a garantir o exercício do direito fundamental ao voto, razão pela qual se justifica a interferência do poder concedente na cobrança do pedágio nesses dias. Entretanto, para resguardar o equilíbrio contratual e garantir segurança nos contratos em vigor, bem como para limitar a abrangência da proposição ao transporte intermunicipal de passageiros, apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo número 1. Os argumentos expostos explicam-se também ao projeto de lei 4.042 de 22, do qual incorporamos contribuição no substitutivo apresentado. E, como conclusão, pelas razões expostas, concluímos pela judicidade constitucional da legalidade do projeto de lei 4.042 de 22, na forma do substitutivo primeiro apresentado. Esse é o meu parecer, presidente. O parecer está em discussão. Presidente, peço... Oi? Nós dois devemos pedir vista no mesmo projeto? Estamos pedindo vistas, não. Pedido de vista regimental, pedido de vista concedido ao deputado Lelec Pimentel. Projeto de lei 368 de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque, de Minas, o imóvel que especifica. de autoria do deputado Cássio Soares, relatoria do deputado Zela Viola, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente? Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque, de Minas, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 31 de 3 de 2023 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos jurídico, constitucional e legal. Em 11 de 7 de 2023, esta relatoria solicitou o fosso projeto nos termos do artigo 301 do Regimento Interno encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que esta se manifestasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio a transferência de domínio pretendido. De posse da resposta, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 368 de 2023 na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel com área de 360 m² situado na rua da Igreja Matriz, distrito de São José do Barreiro, naquele município registrado sob o nº 1613 do livro 2 no cartório de registro de imóveis de São Roque de Minas. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se a abrigar um posto de saúde da família. Artigo 2º do imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação onde tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º esta lei entre vigor na data de sua publicação. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, parecer está em votação. os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer está aprovado. Projeto de lei 377 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a validade de laudo médico que atesta deficiências ou transtornos físicos, mentais ou intelectuais de caráter irreversível. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, de minha relatoria, da qual passo a leitura do parecer. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto em análise dispõe sobre a validade de laudo médico que atesta deficiências ou transtornos físicos, mentais ou intelectuais de caráter irreversível. Em cumprimento ao disposto do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados à proposição os projetos de lei nº 395, de 2023, de autoria do deputado José Guilherme, que altera a lei nº 23.676, de 9 de julho de 2020, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta transtorno do espectro autista, TEA, para os fins que especifica. Altera, emmenta e artigo 1º conferido o prazo de validade indeterminado a atestar de deficiência permanente. 428, de 2023, de autoria do deputado Leonidio Bolsas, que acrescenta dispositivo à lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. e 993, de 2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que dispõe sobre a comprovação de deficiência através de laudos de profissionais liberais registrados nos seus respectivos conselhos de classe no âmbito do Estado e das outras providências. O projeto de lei e análise busca estabelecer que o laudo médico que ateste deficiência física, visual, auditiva, intelectual e o mental de caráter irreversível tenha validade por tempo indeterminado. No que se refere ao exame da iniciativa parlamentar, não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso em exame. A matéria não está arrolada entre aquelas em que a Constituição deferiu competência ao chefe do Poder Executivo, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Contas ou à mesa da Assembleia para privativamente iniciar o processo. O ordenamento jurídico contempla uma série de disposições voltadas para o atendimento dos chamados hipossuficientes, de modo a possibilitar a efetivação do princípio da igualdade. Nota-se que a legislação de proteção às pessoas com deficiência tem sido ampliada com o intuito de amparar e facilitar o dia a dia de seus responsáveis, a fim de viabilizar os cuidados necessários a estes, diminuir a sobrecarga decorrente da situação de dependência e prestação de cuidados prolongados. Em último caso, mitigar a exclusão social tanto dependente quanto do cuidador. Como exemplo, temos a citada Lei nº 9.401, de 1986, que possibilita a redução da jornada de servidores estaduais responsáveis por pessoas com deficiência. e a Lei nº 23.676, de 10 de julho de 2020, que dispõe sobre o prazo de validar do laudo médico-pericial que atesta transtorno do espectro do autismo, TEA, para os fins que especifica. Diante disso, verifica-se a viabilidade jurídica da proposição em razão de sua conformação com as diretrizes constitucionais sobre a matéria. Contudo, apresentamos ao final do parecer o substitutivo nº 1, de forma a aprimorar a redação do projeto em apreço adequado à técnica legislativa. Por fim, por determinação da decisão normativa da presidência nº 12, de 2003, esta comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sob comento. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a elas, tendo em vista a semelhança que guardam com a proposição em análise. Pelas razões expostas, concluímos, pela jurisprudência, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 377 de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. É este o parecer e está em discussão. Presidente, esse projeto não foi anexado ao meu? Também, todos estão sendo apreciados com o parecer pela constitucionalidade. Aí ele anexa ao... Exatamente. Obrigado. O parecer está em discussão. foi anexado a qual? Independente de quem for o autor, o projeto tem meritório, vai ter um voto favorável. Vamos lá. Vou repetir novamente para esclarecimento da comissão. foram anexados a este projeto, que é de autoria do professor Wendel Mesquita, o projeto de lei nº 395 de 2023, de autoria do deputado Zé Guilherme, que altera a lei nº 23.676, de 9 de julho de 2020, que dispõe sobre o prazo de validar do laudo médico pericial, que atesta transtorno do espectro autista. A matéria é semelhante. A do professor Wendel está falando para a validade para todas as deficiências do Zé Guilherme, só do espectro autista. Foi anexado 482, de 2023, de autoria do deputado Leonidio Bolsas, que acrescenta dispositivo à lei nº 13.799. Os projetos são todos aqui. É que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse é o projeto do deputado Leonidio. E o 993, de 2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que dispõe sobre a comprovação de deficiências através de laudos de profissionais liberais registrados nos seus respectivos conselhos de classe. São esses projetos que estão anexados. Perfeitamente, senhor presidente. Eu só perguntei devido à dúvida levantada pelo colega parlamentar Lucas. De qualquer maneira, projeto importantíssimo, relatório impecável de vossa excelência, votarei favoravelmente. Aparecer, continue em discussão. Presidente, eu gostaria de pedir para a gente poder depois discutir um pouco sobre esse parecer, porque no meu projeto ele trata um pouco de outros... Se eu puder pedir vista. É regimental vista concedida ao deputado Lucas Lasmar. Obrigado. Projeto de lei 583, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sedo do Abaeté o imóvel que especifica. De autoria do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Tiago Cota, a que eu indago se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Relatoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei empígrafo tem por objetivo autorizar ao Executivo a doar ao município de Sedo do Abaeté o imóvel que especifica, publicado no Diário Legislativo de 15 de 13 de 5 de 23, a matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a isso o órgão colegiado preliminamente apreciar os aspectos jurídicos, constitucional e legal da proposição nos termos do artigo 188 e do artigo 102 para a terceira alineada do regimento interno. A reunião de 21 de 6 de 23, esta relatória solicitou nos termos do artigo 301 do regimento interno fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum ópice à transferência ao domínio planejada. De posse da resposta, passamos à análise da matéria. Trata-se do projeto de lei 583 de 23, de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Zé do Abaeteu em um imóvel de 600 metros quadrados situado na Avenida Coronel Francisco Guimarães, número 268, naquele município registrado sob o número 22.908 da folha 139 do livro A, do livro 3, no cartório de registro de imóveis da comarca de Abaeteu. Disponho sobre a política de cidadão de identidade da sua política em geral. Antes de observar que também o artigo 76 da Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis, o inciso primeiro desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação da modalidade de leilão dispensada nessa última no caso de doação. Em acréscimo, essa norma determina a subordinação da transferência do domínio ao interesse público. Cabe observar que o prefeito de Cedro de Abaeteu, por meio de ofício 106 de 2023, manifestou interesse na doação em questão a fim de regularizar a situação do imóvel que já está em posse do município para o funcionamento do Centro de Saúde Municipal, doutor Miguel Odorico Beltrão, e viabilizar investimentos para sua ampliação. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica 312 de 23 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do bem, uma vez que o Estado não tem outros projetos para a sua utilização. Nesses termos, não há óbito a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final desse parecer subjetivo número 1 com o propósito de adequar à redação da proposição à nota técnica legislativa. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 583 de 23 na forma do substitutivo número 1 redigido. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. projeto de lei 594 de 2023, primeiro turno, garante publicidade às informações sobre a qualidade dos serviços das permissionárias de transporte coletivo urbano. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, na qualidade de relator do projeto 594 de 2023, apresento um requerimento para que a proposição seja baixada em diligência a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade para que informe esta casa sobre a existência de política pública específica que atenda ao propósito da proposição, bem como na hipótese de inexistir, que informe a viabilidade de sua implementação. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 684 de 2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Diogo de Vasconcelos o imóvel que especifica. De autoria do deputado Zé Guilherme, relatoria do deputado Zé Laviola, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra deputado Zé Laviola. De autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Diogo de Vasconcelos o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 25 de 5 de 2023 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em 11 de 7 de 2023, esta relatoria solicitou fosse o projeto nos termos do artigo 301 do Regimento Interno encaminhado à Secretaria de Estado e de Governo para que essa se manifestasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio se a transferência de domínio pretendida e ao autor para que apresentasse cópia de inteiro teor do registro do bem. De postas respostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 684 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1 autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Diogo Vasconcelos o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Diogo Vasconcelos o imóvel com área de 420 metros quadrados situado na Praça Coronel Vicente Ferreira naquele município registrado sob o número 5.504 no livro 2RG no cartório de registro de imóveis da comarca de Mariana parágrafo único o imóvel que se refere o CAPT destina-se a abrigar a Secretaria Municipal de Educação artigo 2 do imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entre em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 793 de 2023 primeiro turno institui a campanha de conscientização dos riscos da automedicação animal no âmbito do Estado e da outras providências de autoria da deputada Marli Ribeiro relatoria do deputado Charles Santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer solicito o prazo senhor presidente é regimental prazo concedido projeto de lei número 800 de 2023 primeiro turno acrescenta inciso ao artigo segundo da lei número 21 733 de 29 de julho de 2015 que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública de autoria do deputado grego da fundação relatoria do deputado Charles Santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Charles Santos obrigado senhor presidente a proposição em análise projeto de lei 800 de 2023 de autoria do deputado grego da fundação pretende acrescentar o inciso 5 ao artigo segundo da lei 21.733 de 29 de julho de 2015 que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública para prever a utilização de meios tecnológicos para a população acionar os serviços de segurança pública no estado do ponto de vista jurídico e formal não há óbice a tramitação da matéria a qual se insere no âmbito da competência legislativa estadual à vista especialmente do disposto do artigo 144 da constituição da república que confere aos estados membros atribuição para o exercício do policiamento preventivo e repressivo ademais a proposta em regra não contém vício de iniciativa como se pode inferir na leitura do artigo 66 da constituição estadual além disso a proposição busca densificar o princípio constitucional da eficiência mediante o emprego de recursos tecnológicos como um meio de acionamento dos serviços de segurança pública do estado com isso visa garantir acesso mais rápido a esses serviços pela população quando necessário em face do exposto senhor presidente novos colegas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 800 de 2023 é o parecer parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 868 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a escola de samba renascer localizada no município de itamaraty de minas de autoria do deputado doutor jane freire relatoria do deputado lucas lasmar que o indago está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra o deputado lucas lasmar parecer para o primeiro turno do projeto de lei 868 de 2023 de autoria do deputado doutor jane freire a proposição empígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado a escola de samba renascer localizada no município de itamaraty de minas quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere a união os estados e o distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico cultural e pasagístico por sua vez leis que reconhecem do relevante interesse contendo o título de natureza honorífica cuja finalidade é valorização promover e difundir a cultura mineira e as manifestações expressões e bens que reforçam nossa identidade memória coletiva e sentimento de pertencimento aos grupos formadores da nossa sociedade essas leis não guardam relação com as medidas de acautamento antes mencionados e que são próprias do poder executivo por fim esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo na construção de cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos que se dispõem conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade de legalidade do projeto de lei 868 barra de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a escola de samba renascer localizada no município de itamaraty de minas assembleia de sábios de minas gerais decreta artigo 1º fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24219 de 15 de julho de 2022 a escola de samba renascer localizada no município de itamaraty de minas artigo 2º o reconhecimento que se trata desta lei conforme disposto no artigo 2º da lei 24219 de 2022 tem por objetivo valorizar brains expressões e manifestações culturais diferentes grupos somadores da sociedade mineira artigo 3º essa lei entra em vigor na sua data de publicação parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 967 de 2023 primeiro turno autorizo o poder executivo a doar ao município de córrego fundo o imóvel que especifica de autoria do deputado Cásso Soares de minha relatoria da qual eu passo a leitura do parecer de autoria do deputado Cásso Soares o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de córrego fundo o imóvel que especifica na reunião de 8 de 8 de 2023 esta relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do regimento interno fosse o projeto encaminhado à secretaria de estado de governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se havia algum óbvio a transferência de domínio e pleiteada de posse das respostas passamos a análise da matéria o projeto de lei número 967 de 2023 visa autorizar o poder executivo a doar ao município de córrego fundo o imóvel com área de 3.500 metros quadrados situado na zona rural de Sobradinho no município de córrego fundo e registrado sobre o número 45.016 as folhas 144 do livro 3AA no cartório de registro imóveis da comarca de Formiga o parágrafo único do artigo primeiro da proposição estabelece que o bem será destinado a construção de uma extensão de unidade básica de saúde o BS o artigo segundo determina a reversão do imóvel ao patrimônio do estado se no término do prazo de cinco anos contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse dada a finalidade assinalada em sua justificação o autor indica que o BS existe no município existente no município está localizada distante da comunidade de Sobradim o que dificulta o atendimento dos 133 moradores da localidade por fim o autor argumenta que a doação do bem é de suma importância para abrigar uma extensão da referida o BS e garantir o acesso da população ao serviço público de saúde há que se observar o artigo 105 da lei federal número 14.133 de 1º de abril de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de leilão dispensada esta última no caso de doação em acréscimo essa norma determina a subordinação da transferência de domínio ao interesse público cabe observar que o prefeito de córrego fundo por meio do ofício número 168 de 2023 manifestou seu interesse no recebimento do bem em questão pois é necessária a construção de uma extensão da UBS no município a fim de aprimorar o acesso da população local ao atendimento público de saúde por sua vez a secretaria de estado de governo enviou a nota técnica número 323 de 2023 da secretaria de estado de planejamento e gestão por meio da qual este órgão concordou com a doação do bem considerando que o imóvel terá benefícios da população local e que o estado não tem outros planos para sua utilização dessa forma embora não haja óbvia tramitação da matéria apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com propósito de adequá-la à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 967 de 2023 na forma do substitutivo número 1 já apresentado este ao parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1056 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Divinolândia de Minas de autoria do deputado Gustavo Aladares relatoria do deputado Zella Viola que o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência a secretaria de estado de governo e a prefeitura municipal de Divinolândia de Minas o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1116 de 2023 primeiro turno declara como patrimônio ambiental histórico cultural religioso turístico paisagístico hídrico e social de natureza material e material de Minas Gerais a serra do Botafogo no município de Ouro Preto de autoria do deputado Leléco Pimentel relatoria do deputado Lucas Lasmar para que o indagos está em condição da emissão do parecer sim com a palavra o deputado Lucas Lasmar parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1116 de 2023 de autoria do deputado Leléco Pimentel o projeto em epígrafe declara como patrimônio ambiental histórico cultural religioso turístico paisagístico hídrico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais a serra do Botafogo no município de Ouro Preto nesse contexto foi aprovado nessa casa a lei 24219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 94 que dispõe sobre a política cultural do estado de Minas Gerais a partir da vigência da nova lei essa comissão passou a observar um padrão para esse tipo de projeto e com o objetivo de adequar a proposta ora discutida a esse padrão apresentamos o substitutivo que consta na conclusão desse parecer conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade condicionalidade e legalidade de projeto de lei 1116 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a serra do Botafogo no município de Ouro Preto a assembleia do estado de Minas Gerais é creta fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24219 de 15 de julho de 2022 a serra do Botafogo no município de Ouro Preto artigo 2º o reconhecimento que se trata dessa lei conforme disposto no artigo 2º da lei 24219 de 2022 tem como objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3º essa lei entra em vigor na data de sua publicação parecer está em discussão presidente para discutir deputado da Lecta Nós apresentamos esse projeto de lei para dizer da importância de todos os termos aqui que podem ser adjetivos para uns mas são exatamente as relações diretas que esta serra e aqui também dialogando com o nosso querido deputado Charles que não é do Flamengo é do Botafogo esta serra ela é adjacente a uma das nascentes mais distantes do Rio Doce tão atacado de morte profundamente atacado até o estado do Espírito Santo lá em regência ali nasce no Ribeirão Tripui tem esse nome mas é o Ribeirão Nossa Senhora do Carmo aquele que passa por dentro de Ouro Preto Mariana e vai juntar-se as águas do Galaxo Sul Galaxo Norte deputado Tiago que também conhece e além disso a 5 km nasce nasce um dos principais um dos principais afluentes do Rio São Francisco que é exatamente na cachoeira das Andorinhas de Ouro Preto o Rio das Velhas está atacado de morte e que neste momento os pescadores estão mandando mensagens de todo modo vídeos da quantidade de espécies que estão descendo após os ataques que jorram todo dia os resíduos da mineração veneno e parece que a humanidade só regride porque os ataques são cruéis pois bem nós estamos falando também da Serra do Botafogo onde está o Chafariz Dom Rodrigo caminho para a Serra dos Diamantes para o Curral Gerais que é a circunscrição da Estrada Real nós estamos falando de onde está exatamente o Sesc qualquer pessoa que vai ao Ouro Preto quando atinge aquele topo vê a mudança da temperatura e ali há um microclima Sandro ali há milhões de anos detecta detecta a vida do Peripatus Rocassioi é o único lugar no mundo nós estamos falando de uma biosfera e de um cuidado que precisa ser trazido como patrimônio hídrico paisagístico cultural de interesse também do turismo é um patrimônio ambiental mas infelizmente a Serra do Botafogo onde abriga a Capela do Século XVIII dedicada a Santo Amaro está nesse momento ameaçada pela mineração a mineração esta mesma prima irmã da corrupção que está desafetando os moradores que está desafetando o amor e a relação sociológica daqueles que ainda mantêm de pé este patrimônio é por esta razão que venho a esta comissão pedir também que este parecer seja aprovado para que a gente reforce a luta daqueles e daquelas que sabem que se o nosso patrimônio for deixado nós também não teremos razão de viver em lugar algum nas Minas Gerais sobretudo na entrada do patrimônio da humanidade declarado pela Unesco em 1980 que é a cidade de Ouro Preto obrigado presidente o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1129 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica me autoriza o poder executivo a doar ao município de Coronel Xavier Chaves a área correspondente de autoria do deputado Duarte Peixir relatoria do deputado Zé Laviola a quem dá que está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra o deputado Zé Laviola de autoria do deputado Duarte Peixir o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Coronel Xavier Chaves publicado no diário do legislativo de 10 de hoje de 2023 a matéria foi distribuída às comissões de condição e justiça de transporte comunicação e obras públicas e de administração pública para receber parecer em 10 de 10 de 2023 esta relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do regimento interno fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado de Governo para que se manifestasse sobre a viabilidade da matéria pelo aduzido concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1129 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo adual ao município de Coronel Xavier Chaves Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica desafetado o trecho da rodovia AMG 0415 compreendido entre o quilômetro 4 e o quilômetro 5,5 com extensão de 1,5 quilômetro artigo 2º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Coronel Xavier Chaves a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º parágrafo único a área que se refere o CAPT integrará o perímetro urbano do município e destina-se a instalação de via urbana e de uma pista de caminhada artigo 3º a área objeto da doação de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos com dados da publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º artigo 4º esta lei entra em vigor na data de sua publicação parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1137 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de desterro de entre rios o imóvel que especifica de autoria do deputado fábio avelar a relatoria do deputado charles santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado charles santos projeto de lei 1137 de 2023 de autoria do deputado fábio avelar tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de desterro de entre rios o imóvel com área de 12 mil metros quadrados situado na rua 8 quadra 35 centro naquele município registrado sob o número 14.603 a folha 163 do livro 3N no cartório de registro de imóveis da comarca de entre rios a secretaria de estado de governo em resposta a esta relatoria encaminhou a nota técnica 346 de 2023 da secretaria de estado de planejamento e gestão por meio da qual esta se manifesta favoravelmente a operação pretendida uma vez que o estado não tem projetos para o aproveitamento do bem esclareceu que o imóvel está vinculado à secretaria de estado de saúde que concordou com a presente doação assim embora não haja óbice a tramitação da matéria em análise apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto a técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1137 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar o município de desterro de Entre Rios o imóvel que especifica a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar o município de desterro de Entre Rios o imóvel com área de 12 mil metros quadrados situado na rua 8435 centro naquele município registrado sob o número 14.603 do livro terceiro N no cartório de registro de imóveis da comarca de Entre Rio de Minas parágrafo único o imóvel a que se refere o caput destinado a construção de uma sede multissetorial da saúde artigo 2 o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro artigo 3 esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1138 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Desterro de Entre Rios o imóvel que especifica de autoria do deputado Fábio Avelar relatoria do deputado Charles Santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições com a palavra o deputado Charles Santos obrigado senhor presidente o projeto de lei 1138 2023 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Desterro de Entre Rios o imóvel com área de 800 metros quadrados situado a rua 1 quadra 35 centro naquele município registrado sob o número 14602 a folha 163 do livro terceiro N no cartório de registro de imóveis da comarca de Entre Rio de Minas a secretaria de estado de governo em resposta a esta relatoria encaminhou a nota técnica 345 2023 da secretaria de estado de planejamento e gestão CEPLAG por meio da qual esta se manifestou favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel a CEPLAG esclareceu que o bem está vinculado à secretaria de estado de educação que concordou com a presente doação conforme parecer 116 da secretaria de estado de educação em face do exposto perdão senhor presidente assim embora não haja ópice a tramitação da matéria e análise apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1138 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de desterro de Entre Rios o imóvel que especifica a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de desterro de Entre Rios o imóvel com área de 800 metros quadrados situada rua 1 quadra 35 naquele município registrado sob a transcrição 14.602 no livro 3N do cartório de registro de imóveis da comarca de Entre Rio de Minas parágrafo único o imóvel a que se refere o caput destina-se a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social artigo 2 o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 artigo 3 esta lei entre vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 1173 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas de aplicativos em casos de passageiros que venham a passar mal apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas ou fiquem inconscientes durante a corrida de autoria do deputado Tiago Cota relatoria do deputado Charles Santos aqui em Dago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado do Charles Santos obrigado senhor presidente inicialmente cumprimentando o deputado Tiago Cota pela brilhante sugestão pela brilhante proposição que vem na verdade deputado ao encontro as necessidades que vivemos hoje é um tema atualíssimo portanto cumprimento vossa excelência pela brilhante iniciativa o projeto de lei 1173 2023 de autoria do deputado Tiago Cota pretende em síntese instituir protocolo de ações para motoristas de aplicativos que se deparem com situações de emergência com seus passageiros no que toca a competência para dispor sobre a matéria cumpre afirmar que o Estado está habilitado a legislar sobre o tema porquanto se trata de assunto ligado ao direito à segurança conforme o artigo 5º caput da Constituição da República visando mitigar lesões e danos em caso de situações emergenciais com passageiros a medida proposta está diretamente ligada ao dever de incolumidade condição inerente ao contrato de transporte que implica em obrigação de resultado do transportador consistente em levar o passageiro com conforto e segurança ao seu destino além disso reforçar o dever de todo cidadão em prestar assistência àquele que precise de ajuda sob pena de incorrer em crime de omissão de socorro é importante registrar que o artigo segundo adentra na relação contratual existente entre o motorista e a empresa de aplicativo relação esta que não compete ao estado regular razão pela qual deve ser suprimido com o intuito de abarcar todas as hipóteses de transporte individual de passageiros e proceder a outras adequações apresentamos ao final o substitutivo número um em infarço do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1173 de 2023 na forma do substitutivo número um a seguir apresentado substitutivo número um dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas de transporte individual de passageiros em caso de situação de emergência com passageiro a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica instituído protocolo de ações para motoristas de transporte individual de passageiros em caso de passageiro que venha a passar mal apresente sintoma de embriaguez ou uso de drogas ou que fique inconsciente durante a viagem parágrafo único o protocolo de ações de que trata o CAPT deve observar as seguintes recomendações um caso o motorista se depare com situação de emergência com o passageiro a acionar o serviço de atendimento médico de urgência SAMU a linha B acionar a autoridade policial local a linha C prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal inciso segundo caso um usuário embriagado ou ainda que por sua causa transitória não seja capaz de exprimir sua vontade solicite o transporte o motorista deverá recusar a viagem artigo segundo esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer presidente está em discussão o parecer não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1182 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Faria Lemos de autoria do deputado Rafael Martins relatoria do deputado Tiago Cota aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Tiago Cota propomos um requerimento para que a proposição seja baixada em diligência a secretaria de estado de governo para que se manifeste sobre viabilidade da matéria e a prefeitura municipal de Faria Lemos para que se declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1239 de 2023 primeiro turno institui a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiência e da outras providências de autoria do deputado Greg da fundação relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola a proposição em análise de autoria do deputado Greg da fundação instituiu a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiência e da outras providências o projeto de lei em tela visa instituir a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiência no âmbito do estado considerando esse trabalho como aquele realizado por pessoa com deficiência sob a forma de estágio emprego trabalho autônomo empreendedorismo associativismo ou cooperativismo mediante ações de intermediação de mão de obra assessoria orientação formação ou treinamento destinados a capacitação profissional no que se refere ao exame da iniciativa parlamentar não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso em análise a matéria não está rolada entre aquelas em que a constituição deferiu competência ao chefe do poder executivo ao presidente do tribunal de justiça ao presidente do tribunal de contas ou à mesa da assembleia para privativamente iniciar o processo legislativo quanto a pertinência jurídica do projeto verifica-se que nos termos do artigo 24 da constituição federal compete aos estados legislarem concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência cabe mencionar que o artigo 23 do texto constitucional estabelece como competência comum aos entes federados cuidar da saúde e da assistência pública da proteção e da garantia das pessoas com deficiência em face do exposto concluímos pela legalidade juridicidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1239 de 2023 parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1258 de 2023 primeiro turno dispõe sob a utilização de areia descartada de fundição de autoria do deputado Lucas Lasmar relatoria do deputado Tiago Cota a quem o indago está em condição da emissão do parecer em condições com a palavra o deputado Tiago Cota apresento o requerimento para que seja baixada a proposição em diligência a secretaria de estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável para que informe a esta comissão sobre o tratamento atualmente conferida a matéria a utilização de areia descartada de fundição pelo órgão ambiental competente no âmbito do estado de Minas Gerais o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1282 2023 primeiro turno autoriza a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais FEMIG a doar ao estado o imóvel que especifica de autoria do deputado Lucas Lasmar relatoria do deputado doutor Jean Freire tendo em vista sua ausência os prazos regimentais faça a redesignação ao deputado Lelec Pimentel ao quem o indago está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra deputado Lelec Pimentel relatório do projeto do projeto de lei número 12 1282 1282 de 2023 de autoria do deputado Lucas Lasmar projeto de lei epigrefe autoriza a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais FEMIG a doar ao estado de Minas Gerais o imóvel que especifica e a proposição foi publicada no diário do legislativo em 2 de nove de 2023 da fundamentação o projeto de lei número 1282 tem por objetivo autorizar a FEMIG a doar ao estado de Minas Gerais o imóvel com cerca de 11.500 metros quadrados situado no município de Oliveira registrado sobre o número 32519 no cartório de registro imóvel da comarca de Oliveira a proposição estabelece no artigo segundo que o bem se destina à manutenção e ao funcionamento da escola estadual Mário Campos e Silva e em seu parágrafo único determina que ficará a cargo da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais a retificação e o desmembramento da área objeto de doação para transferência do domínio do patrimônio público ainda que para outro ente da federação o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliação prévia autorização legislativa licitação excepcionando-se a última exigência quando se tratar da doação permuta na forma da lei assim embora não haja óbice a tramitação da proposição exame apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa retificar a área do imóvel a ser doado incluir seu memorial descritivo e incluir cláusula de reversão do bem ao patrimônio do doador se não lhe for dada a destinação prevista no prazo assinalado conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1282 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza a fundação hospitalar do estado de minas gerais FEMIG a doar ao estado de minas gerais o imóvel que especifica a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica a fundação hospitalar do estado de minas gerais autorizada a doar ao estado de minas gerais o imóvel de área de 15.590 vírgula 67 metros quadrados a ser desmembrada conforme descrição no anexo desta lei do imóvel situado naquele município registrado sob o número 32 509 as folhas 58 do livro 3 a e no cartório de registro imóvel da comarca de oliveira parágrafo único o imóvel a que se refere o caput destina-se a abrigar a escola estadual Mário Campos e Silva artigo 2º o imóvel de que trata a lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados na lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entre vigor na data da sua publicação em discussão aparecer com a palavra presidente com a palavra o deputado Lucas Alvar estamos avançando agora mais um passo para podermos manter a escola estadual Mário Campos e Silva em Oliveira aberta que é a transferência do prédio que é da FEMIG passar para a Secretaria de Estado de Educação para que a gente possa permitir a aprovação do projeto de reforma para tentar resolver o desmoronamento possível desmoronamento que possa acontecer na escola que a gente sabe que já foi constatado que não é tão perigoso assim mas a gente precisa transferir esse imóvel para a gente poder avançar e garantir que essa escola nunca se feche temos centenas de alunos estudando nos bairros mais carentes da cidade e nós precisamos na verdade promover e melhorar ainda mais essa escola que é centenária e que tem um grande berço educacional na cidade de Oliveira então eu agradeço pela aprovação aqui na CCJ vamos sentar e avançar agora na APU para a gente tentar aprovar em plenário o mais rápido possível para começar essa reforma o mais breve obrigado a todos encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado o parecer retorno à presidência dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva você ficou com o profeta não sei o que é aprovado mas não é possível agradeço ao deputado Bruno Engler projeto de lei 1293 de 2023 primeiro turno institui a política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre veículos automotores e ferrovias no estado e da outras providências de autoria da deputada Maria Clara Marra relatoria do deputado Zella Viola aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições com a palavra do deputado Zella Viola de autoria da deputada Maria Clara Marra a proposta em epígrafo institui a política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre veículos automotores e ferrovias no estado de Minas Gerais e da outras providências o texto em análise visa instituir a política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre pessoas veículos automotores e ferrovias no estado de Minas Gerais com o objetivo de promover a segurança viária a redução de acidentes e o respeito mútuo entre os diferentes modais de transporte trata-se em linhas gerais de medida respaldada pelos mais lídimos princípios de justiça social com o objetivo de sanar as questões jurídicas formais hora levantadas apresentamos ao final do parecer a proposta substitutiva número 1 sendo importante lembrar que a ideia central contida no projeto é meritória e favorece a segurança dos cidadãos estando pois em plena sintonia com os valores fundantes da ordem constitucional brasileira ante o exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei número 1293 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece diretrizes para a política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre veículos automotores e ferrovias no estado assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 esta lei estabelece diretrizes para a política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre pessoas veículos automotores e ferrovias no estado com o objetivo de promover a segurança viária a redução de acidentes e o respeito mútuo entre os diferentes modais de transporte a política de que trata esta lei compreende uma série de ações desenvolvidas pelo estado em parceria com os municípios com base na seguinte diretriz inciso 1 ênfase em campanhas educativas envolvendo órgãos de trânsito entidades educacionais e da sociedade civil visando a conscientização dos motoristas ciclistas e pedestres sobre os riscos associados à circulação nas proximidades de vias automotoras e férreas e sobre as boas práticas para evitar acidentes inciso 2 promoção da divulgação de conteúdos relacionados à orientação sobre o funcionamento das ferrovias e a prevenção de acidentes em geral no âmbito dos centros de formação de condutores do estado de Minas Gerais inciso 3 promoção de sinalização adequada em vias automotoras e férreas de forma a alertar os usuários para necessidade de observância dos sinais de trânsito inciso 4 intensificação das ações de fiscalização nos pontos críticos de cruzamento entre vias automotoras e ferrovias inciso 5 adequação da infraestrutura urbana e rodoviária nos pontos de cruzamento com ferrovias visando a redução de conflito entre veículos e trens inciso 6 realização de programas de capacitação para motoristas de transporte de cargas passageiros e veículos de emergência a fim de fornecer conhecimento conhecimentos específicos sobre a segurança em ferrovias e sobre as medidas preventivas contra a ocorrência de acidentes artigo 2 essa lei entre vigor na data de sua publicação parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1328 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de piranguçu de autoria do deputado duarte bechir relatoria do deputado bruno engler quem ainda está em condição da emissão do parecer em condição senhor presidente com a palavra deputado bruno engler de autoria do deputado duarte bechir o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de piranguçu o projeto de lei 1328 2023 seu artigo primeiro determina a desafetação do trecho da rodovia mgc 383 compreendido entre o quilômetro 377,6 e o quilômetro 379,5 com extensão de 1,9 quilômetro o artigo segundo autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de piranguçu e seu parágrafo único determina que o trecho integrará o perímetro urbano a fim de que nele seja construído um portal já o artigo terceiro contém cláusula de reversão da área ao patrimônio estadual se fim do prazo de cinco anos contados publicação da lei autorizativa não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo segundo para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação que é uma forma de alienação é imprescindível sua desafetação ou seja perda de sua finalidade pública essa ocorre normalmente na própria lei que autoriza transferência do bem seja de maneira explícita conforme consta no artigo primeiro da proposição e análise seja de forma implícita quando não há referência expressa a desafetação nesse sentido é imperativa a subordinação da transferência ao interesse público cuida-se aliás de princípio de observância obrigatória pela administração estadual pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade ademais verifica-se a concordância do donatário com a operação hora discutida como se depreende da leitura do ofício 166 2023 da prefeitura do município de Pirangosul por sua vez a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade encaminhou a nota técnica 285 2023 do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais em que essa autarquia informa não vislumbrar óbice a transferência pretendida a doação do trecho rodoviário objeto do projeto em apreço transfere ao município de Pirangosul a obrigação pela manutenção e conservação da via pública viabilizando a realização de bem-feitorias e a efetivação de futuras obras em sua recuperação sendo portanto meritória e oportuna embora não haja óbice a tramitação da matéria apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1 com o fim de adequar a proposição à técnica legislativa conclusão pelo reduzido conclui sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1328 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica desafetado o trecho da rodovia MGC 383 compreendido entre o quilômetro 377,6 e o quilômetro 379,5 com extensão de 1,9 quilômetro no município de Pirango Sul artigo 2º fica o poder executivo autorizado doar ao município de Pirango Sul a área correspondente ao trecho da rodovia de que trata o artigo 1º parágrafo único a área que se refere ao CAPT entregará o perímetro humano do município de Pirango Sul e destina-se à construção de um portal artigo 3º a área objeto da doação de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contrário da publicação dessa lei não tivesse sido dado a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º artigo 4º essa lei entrevigou na data da sua publicação este é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1382 de 2023 primeiro turno estabelece diretrizes para a inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista TEA nas atividades esportivas no Estado de autoria da deputada Maria Clara Marra de minha relatoria da qual eu passo a leitura do parecer de autoria da deputada Maria Clara Marra a proposição em epígrafe estabelece diretrizes para a inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista o TEA nas atividades esportivas do Estado de Minas Gerais a proposição em epígrafe dispõe sobre o direito de as pessoas com transtorno do espectro autista participarem de atividades esportivas no Estado visando promover a inclusão o desenvolvimento físico e social bem como a melhoria da sua qualidade de vida verificamos que o projeto em exame não encontra óbvio jurídico sobre os aspectos da competência e da iniciativa diante do disposto no artigo 23 e no inciso 14 do artigo 24 da Constituição Federal que estabelecem a competência formal e material para que os Estados legislem sobre a proteção e a integração social das pessoas das pessoas com deficiência e cuidem da saúde e da assistência pública da proteção e da garantia delas no âmbito estadual a matéria foi tratada pela lei número 13.799 de 21 de 12 de 2000 que institui a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência nos termos do seu artigo segundo inciso 5 um dos objetivos da política consiste no combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de integração social da pessoa com deficiência desenvolvida em programas de saúde educação cultura esportes lazer e profissionalização há também a lei número 8.193 de 13 do 5 de 1982 que dispõe sobre o apoio e assistência a pessoa com deficiência e da outras providências tal norma além de estabelecer os objetivos dessa política elenca os direitos que devem ser garantidos às pessoas com deficiência razão pela qual entendemos ser possível acrescentar ao rol desses direitos a garantia de um percentual mínimo de acesso gratuito em eventos esportivos por fim com o objetivo de atender ao princípio da consolidação das leis e de retirar dispositivos que ferem o princípio da separação dos poderes e adentram em matéria de regulamentação administrativa apresentamos o substitutivo número 1 diante do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1382 de 2023 na forma do substitutivo número 1 é este o parecer está em discussão gostaria de destacar aqui a importância já nessa primeira sessão da CCJ nós estarmos lidando e apreciando e debatendo aqui várias matérias referentes mais uma vez a proteção e garantia dos direitos da pessoa com deficiência eu quero aqui parabenizar a autoria da deputada Maria Clara Marra num projeto desta natureza não é o primeiro vários projetos da deputada Maria Clara que já foram apresentados nesse sentido de dar garantia aos direitos de preservar os direitos de debater a situação das pessoas com deficiência no estado de Minas Gerais então é com muita alegria que mais uma vez e principalmente nesta primeira sessão da CCJ vários projetos tratando desta natureza que nós estamos aqui a apreciar e votar nesta comissão não havendo mais a discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1383 de 2023 primeiro turno institui a política estadual de estímulo a sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista no estado de Minas Gerais de autoria da deputada Maria Clara Marra de minha relatoria da qual eu passo a leitura do parecer de autoria da deputada Maria Clara Marra o projeto de lei epígrafe pretende instituir a política estadual de estímulo a sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista no estado de Minas Gerais no que se refere ao exame da iniciativa parlamentar não existe vedação para que se instaure o processo legislativo ademais a proteção e integração social das pessoas com deficiência é matéria que se insere no domínio de competência legislativa concorrente estadual conforme o disposto no artigo 24 inciso 14 da constituição federal no âmbito estadual a matéria foi tratada pela lei 13.799 de 2000 que institui a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência por entendermos que o projeto em comento traz inovações pontuais a lei estadual que trata da matéria em questão apresentamos o substitutivo número 1 a fim de preservar o seu escopo e adequá-lo aos preceitos constitucionais vigentes em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1383 de 2023 na forma do substitutivo número 1 este é o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1431 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Pitangui o imóvel que especifica de autoria do deputado João Magalhães relatoria do deputado Charles Santos aqui é o idarco que está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos trata o projeto de lei 1431 de 2023 de autoria do deputado João Magalhães de autorizar o poder executivo a doar ao município de Pitangui o imóvel com área de 2,292,87 metros quadrados situado na rua Coronel Américo Bahia 115 centro naquele município e registrado sob o número 3.725 a folha 206 do livro 3A no cartório de registro de imóveis da comarca de Pitangui cabe observar que o prefeito de Pitangui por meio do ofício 299 de 2023 e do plano de ocupação enviado em anexo manifestou seu interesse no recebimento do imóvel em questão pois urge a necessidade de realizar intervenções no bem conhecido como casarão da Maria Tangará dada a precariedade de sua estrutura além do risco iminente a conservação do patrimônio histórico e a população pitangui pitangui por sua vez a secretaria de estado de governo enviou a nota técnica 372 de 2023 da secretaria de estado de planejamento e gestão por meio da qual esta concordou com a doação do imóvel considerando que sua recuperação trará benefícios à população local e que o estado não tem outros planos para sua utilização embora tenha observado a necessidade de se corrigir o endereço do bem constante no projeto nesses termos não há óbvio se a tramitação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de adequar a redação da proposição à técnica legislativa e retificar o endereço do imóvel objeto desta análise em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1431 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Pitangui o imóvel que especifica a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Pitangui o imóvel situado na rua do fórum naquele município registrado sob o número 3.724 a folha 206 do livro 3A no cartório de registro de imóveis da comarca de Pitangui parágrafo único o imóvel que se refere ao caput destina-se ao funcionamento do memorial do solar de Maria Tangará artigo 2º o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entre vigor na data de sua publicação senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 1515 de 2023 primeiro turno institui diretrizes para a estruturação da linha de cuidado em doenças respiratórias graves no âmbito do sistema único de saúde de Minas Gerais de autoria do deputado Lucas Lasmar relatoria do deputado Tiago Cota a quem eu indago se está em condição da emissão do parecer em condições presidente uma palavra ao deputado Tiago Cota primeiro aproveitar para parabenizar o trabalho do nosso querido amigo digníssimo deputado Lucas Lasmar que sobretudo nessa área de saúde tem feito aqui colocações brilhantes e tem sido uma bandeira fundamental em defesa de uma saúde cada vez melhor com mais qualidade sobretudo para atender a nossa população as pessoas que estão lá na ponta de autoria do deputado Lucas Lasmar o projeto em análise institui diretrizes para a estruturação da linha de cuidado em doenças respiratórias graves no âmbito do sistema único de saúde de Minas Gerais o projeto de lei em análise visa estabelecer diretrizes para a estruturação do cuidado relativo a doenças respiratórias graves no âmbito do sistema único de saúde de Minas Gerais ela define objetivos para essa estruturação bem como pontos a serem considerados esse é um tema afeto a proteção e defesa da saúde que de acordo com o artigo 24 inciso décimo segundo da constituição da república são matérias de competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal ademais o objeto da proposição não se encontra entre aqueles de iniciativa privada indicados no artigo 66 da Constituição do Estado não vislumbramos portanto óbvio ao jurídico constitucionais a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar como conclusão em razão pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.515 de 2023 o parecer está em discussão presidente a palavra ao deputado Lucas Lasmar para discutir obrigado ao deputado Tiago Cota por ser relator e dar parecer pela constitucionalidade desse projeto tão importante que é as diretrizes do cuidado de doenças respiratórias graves do âmbito do SUS no estado de Minas Gerais eu fui secretário municipal de saúde desde o início da pandemia até o final dela e eu vivenciei toda a dificuldade que a gente tinha de estruturação e principalmente de organização dos fluxos de como funcionaria tanto no aspecto da cidade que tem hospital e as cidades adjacentes que não tem hospital que são referenciados para esses hospitais e hoje nós estamos vivendo novamente um pico grande não só do covid-19 mas também da dengue e nós precisamos realmente que esses fluxos sejam muito bem fundamentados estruturados treinados pelos secretários e principalmente nós precisamos de uma política mais estruturada e com recurso para financiamento do CTI porque hoje a maioria dos hospitais tem dez leitos de CTI e apenas um leito é de isolamento e às vezes esses dez leitos são referências para 150 mil pessoas e na maioria das vezes os pacientes que são acometidos com covid-19 ou problemas graves ficam no pronto atendimento municipal esperando o prazo de transmissão acabar para ele poder ir para o CTI porque às vezes dentro do CTI já tem pacientes com asma ou outros problemas respiratórios e a maioria dos hospitais não recebe esses pacientes no momento grave onde precisam serem entubados devido a essa tentativa de isolamento de não levar pacientes covid-19 para um leito o centro de UTI porque lá não tem covid essa é a realidade hoje do nosso estado não tem estrutura mais para tratar covid-19 e na maioria das vezes essas pessoas estão morrendo por falta de leito de UTI de locais de entubamento a gente precisa nem falar sobre a situação dos prontos de atendimentos municipais do nosso estado que a maioria nem tem estrutura e sequer a vara sanitária muitos muitos mesmo então a gente pede que realmente essa lei entre em vigor quando a gente conseguir aprovar ela no plenário para a gente poder criar esses fluxos assistenciais as definições de incentivos financeiros para as secretarias municipais de saúde poderem fazer a sua estruturação que tomara que a gente não chegue a ter novamente aquele pico tão grande da covid-19 que aconteceu a partir de março de 2020 então obrigado ao deputado Tiago Cota pela relatoria parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1550 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a política estadual de atenção a pessoa com doença de Parkinson de autoria do deputado doutor Jean Freire relatoria do deputado Tiago Cota aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente a palavra deputado Tiago Cota antes de começar a proferir nosso parecer eu gostaria de destacar a presença nas galerias da CCJ da nossa gente ouro pretana marianense aqui tão bem representada pelo vereador Sandrinho de ouro preto um vereador que se destaca na câmara municipal da nossa querida ouro preto e também da futura vereadora Sudene de mariana colega partidária uma mulher realmente guerreira brilhante que eu desejo todo sucesso também nesse ano de 2024 de autoria do deputado doutor Jean Freire o projeto de lei e análise estabelece diretrizes e objetivos para a política estadual de atenção à pessoa com doença de Parkinson este é um tema afeto à proteção e defesa da saúde que de acordo com o artigo 24 inciso 12º da Constituição da República é matéria de competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal no tocante à iniciativa parlamentar a proposta não avança sobre as hipóteses da iniciativa privada estabelecidas no artigo 65 da Constituição Estadual ademais merece registro da linha do que já se manifestou esta Comissão de Constituição e Justiça em análise das proposições protocoladas nessa casa que os projetos de lei de iniciativa parlamentar podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais por fim no intuito de adequar o projeto de lei as balizas constitucionais definidas na matéria da iniciativa legislativa apresentamos o substitutivo número 1 e como conclusão pelo exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1550 de 23 na forma do substitutivo número 1 apresentado parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1565 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação de bem público autoriza o poder executivo a doar ao município de Gonzaga o trecho que especifica de autoria do deputado coronel Sandro relatoria do deputado Charles Santos aqui em Dax está em condição da emissão do parecer senhor presidente na condição de relator do projeto de lei 1565 de 2023 estou apresentando o requerimento com o objetivo de que a proposição seja baixada em diligência a Segov para que esta se manifeste sobre a viabilidade da matéria e identifique o trecho a ser doado informando seus marcos quilométricos inicial e final o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado o projeto de lei 1584 de 2023 primeiro turno altera a lei 13.655 de 14 de julho de 2000 que estabelece direitos e obrigações do usuário do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e da outras providências de autoria do deputado Eduardo Azevedo relatoria do deputado Charles Santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer também em condição senhor presidente a palavra deputado Charles Santos obrigado senhor presidente a proposição em análise de autoria do deputado Eduardo Azevedo visa em síntese elencar como direito do usuário do transporte intermunicipal de passageiros o recebimento gratuito de segunda via de bilhete de passagem por meio da apresentação de documento de identificação em guichê de transportadora em caso de extravio perda furto ou roubo a matéria é da competência concorrente da união dos estados e do distrito federal o que se observa pelo disposto no artigo 24 inciso quinto e oitavo da carta da república inexiste pois vedação de ordem constitucional a que esta casa legislativa disponha sobre a matéria sendo legítima a instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar a medida pretendida é desdobramento natural da prestação do serviço de transporte e atende ao princípio da boa-fé e do equilíbrio nas relações de consumo é oportuno lembrar que a promoção da defesa do consumidor por parte do estado está garantida pela constituição da república especificamente no título que enumera os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro ademais é importante destacar que tal direito se encontra resguardado no âmbito do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros por meio do artigo 4º parágrafo 4º da resolução da agência nacional de transportes terrestres número 4282 de 17 de março de 2014 razão pela qual deve também ser estendido ao transporte intermunicipal os argumentos expostos explicam-se também no projeto de lei 1700 perdão expostos aplicam-se também ao projeto de lei 1769 de 2023 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1584 de 2023 este é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 1589 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a criação do programa de incentivo a investimentos no setor de tecnologia da informação no estado e da outras providências de autoria do deputado Gustavo Santana relatoria do deputado Bruno Engler a que o indaco está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente uma palavra ao deputado Bruno Engler de autoria do deputado Gustavo Santana o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a criação do programa de incentivo a investimentos no setor de tecnologia da informação do estado e da outras providências tem sido frequente a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de programas e campanhas ou simplesmente autorizando o executivo a instituir ações da natureza assunto importante sob a ótica do interesse público porém delicado se apreciado sob a ótica do ordenamento constitucional isso porque a instituição de programas ou campanhas tem natureza eminentemente administrativa a razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do poder executivo ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo legislativo por outro lado a proposição trata fundamentalmente de matéria relativa a tecnologia desenvolvimento e inovação o que se insere no domínio da competência legislativa estadual por força do artigo 24 da Constituição da República assim sendo apresentamos ao final desse parecer substitutivo prevendo princípios e diretrizes referentes a matéria esclarecemos entretanto que eficácia da lei eventualmente originária da proposta em tela exigirá o concurso da vontade do executivo que detém competência privativa para providências indispensáveis ao sucesso da medida em face do exposto com a juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1589-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 institui a política de incentivo ao setor de tecnologia de informação no estado de Minas Gerais e das outras providências a Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica instituída a política de incentivo ao setor de tecnologia da informação no estado de Minas Gerais artigo 2 o estado de Minas Gerais poderá implementar ações de incentivo ao setor de tecnologia da informação visando criar instrumentos tecnológicos para o poder executivo estadual artigo 3 as ações de incentivo ao setor da tecnologia de informação poderão incluir entre outros promoção e estímulo do aumento da contratação de produtos e serviços de base tecnológica nacional de TI de modo compatível com o desenvolvimento local fomento de atividades que utilizem produtos e serviços de base tecnológica nacional aperfeiçoamento das formas de cooperação internacional para a formação treinamento e capacitação de recursos humanos para o setor de TI no estado de Minas Gerais instituição de regime especial de concessão de incentivos tributários e financeiros em favor de empresas com base tecnológica sediada no estado de Minas Gerais artigo 4 política de incentivo ao setor de tecnologia da informação tem o objetivo de estimular as empresas estabelecidas no estado ou que venham estabelecer no exercício das seguintes atividades análise desenvolvimento de sistemas programação e processamento de dados elaboração licenciamento do sessão direito ao uso de programas de computação inclusive de jogos eletrônicos assessoria e consultoria e serviços informática inclusive terceirização por meio eletrônico e processo de gestão empresarial suporte técnico e informática inclusive instalação configuração e manutenção de programas de computação e gerenciamento de redes e banco de dados planejamento confecção manutenção e execução e atualização de páginas eletrônicas serviços de televenda e serviço central de atendimento telefônico formação e capacitação de profissionais de nível técnico e terceiro grau para atuarem na área de TI coordenados e integrados por instituições de ensino superior públicas e privadas no estado artigo 5º para fins de exposto no artigo 3º consideram-se bem produtos e serviços de TI de base tecnológica nacional aqueles que atendem as especificações normas e padrões adotados pela Unização Brasileira e cujas especificações projetos de desenvolvimento tenham sido realizados no país por técnicos de comprovado conhecimento das atividades residentes e domiciliados no Brasil artigo 6º entrevigou na sua publicação este é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1.600 de 2023 primeiro turno estabelece diretrizes para promoção de educação inclusiva e desenvolvimento de talentos para estudantes com altas habilidades ou superdotação nas escolas do estado de autoria do deputado professor Wendel Mesquita relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do deputado professor Wendel Mesquita a proposição em epígrafe estabelece diretrizes para promoção de educação inclusive desenvolvimento de talentos para estudantes com altas habilidades superdotação nas escolas do estado de Minas Gerais na justificativa da proposta o autor argumenta que no cenário brasileiro atualmente notamos um aumento no número de projetos de pesquisa e ações de apoio para a inclusão do público-alvo na educação especial nos sistemas de ensino regular no entanto muitos desconhecem que dentro desse público encontram-se os estudantes com altas habilidades superdotação dessa forma esses alunos sofrem por não conseguirem se adequar e receber o devido ensino que merecem como previsto constitucionalmente então o que poderia ser utilizado de forma positiva por essas pessoas com capacidades significativamente superiores à média da população acaba se tornando um prejuízo pois por conta da falta de estrutura e adaptação do currículo escolar essas pessoas acabam tendo problemas na escola como falta de interesse agressividade arrogância e excesso de autocrítica justamente por isso a promoção da educação inclusiva voltada a esses estudantes é essencial pois permite quebrar o mito de que o aluno superdotado é aquele que presta atenção em todas as aulas e que apresenta excelente rendimento escolar observa-se uma expressiva carência de pesquisas para identificação e propostas de programas educacionais adequados para esses estudantes com a ocorrência de diagnósticos erróneos com distúrbios de comportamento e aprendizagem o que gera exclusão e consequentemente a evasão escolar sobre o prisma jurídico como visto o projeto trata de educação matéria de competência concorrente da união e dos estados nos termos do artigo 24 inciso o nome da constituição da república desse modo compete a união estabelecer as normas gerais e aos estados suplementá-las é importante registrar ainda que já existe um conjunto de dispositivos legais neste estado que visa integrar serviços de psicologia as suas políticas educacionais o plano estadual de educação lei número 23.197 de 26 de dezembro de 2018 que define metas e estratégias para a política educacional para os próximos 10 anos contém duas estratégias relacionadas à proposta na meta 4 do PEE que trata da universalização do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o tema da superdotação é detidamente tratado nas estratégias 4.1 4.3 4.4 4.8 4.9 4.10 4.12 4.13 4.15 4.17 4.18 na meta 5 que trata da oferta de educação em tempo integral o PEE determina como estratégia 6.8 promover na faixa etária de 14 a 17 anos a educação em tempo integral para pessoas com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ofertando atendimento educacional especializado complementar e suplementar em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou instituições especializadas e na meta 11 que trata da ampliação da educação profissional técnica de nível médio o PEE determina como estratégia 11.7 expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação por fim também encontra-se em vigor a lei número 16.683 de 10 de janeiro de 2007 que dispõe sobre o desenvolvimento das ações de psicologia e de serviço social na rede estadual de ensino assim uma vez que o cerne das preocupações que motivaram a iniciativa em tela estão em parte contemplados pela legislação vigente consideramos que o projeto pode aprimorá-la por meio da adição de dispositivos que versem de modo mais específico sobre o tema das altas habilidades e superdotação para tanto apresentamos o substitutivo número 1 na conclusão deste parecer em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1.600 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 modifica a lei número 16.683 de 10 de janeiro de 2007 que dispõe sobre o desenvolvimento das ações de psicologia e de serviço social na rede estadual de ensino a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 inciso 5 do artigo 3 da lei 16.683 de 10 de janeiro de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação inciso 5 desenvolvimento de estratégias para a inclusão dos alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento artigo 2 ficam acrescentados os seguintes incisos 11 e 12 ao artigo 3 da lei número 16.683 de 10 de janeiro de 2007 inciso 11 adaptação do ensino às necessidades de estudantes com altas habilidades ou superdotação a partir das seguintes diretrizes a capacitação para educadores em estratégias para identificar e desenvolver as altas habilidades b. identificação e cadastro dos estudantes com altas habilidades ou superdotação c. desenvolvimento de projetos educacionais específicos para adaptação e aceleração curricular d. incentivo à participação ativa dos pais responsáveis e comunidade inciso 12 regulamentação dos parâmetros estaduais para avaliação e supervisão do funcionamento de instituições públicas e privadas que prestem atendimento escolar a estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação artigo 3º esta lei entre em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1643 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município do Serro o imóvel que especifica de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência da secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1661 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Garapé o imóvel localizado na avenida governador Valadares número 477 centro em Garapé e da outras providências de autoria da deputada Eone Pinheiro relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proporção seja baixada em diligência da secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1671 de 2023 primeiro turno declara a rota do café do estado de Minas Gerais como de relevante interesse cultural turístico econômico e social de autoria da deputada Maria Clara Marra relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente uma palavra de autoria da deputada Maria Clara Marra o projeto de lei número 1671 de 2023 declara a rota do café do estado de Minas Gerais como de relevante interesse cultural turístico econômico e social a proposição em análise pretende declarar a rota do café do estado de Minas Gerais como de relevante interesse cultural turístico econômico social sob o pisma jurídico a construção da república em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência e identidade a ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira o mesmo artigo 216 da carta federal estabelece em seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários registros vigilância tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere a união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico por fim cabe lembrar que em minas gerais vigora a lei número 24 219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei número 11 726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais de acordo com o artigo primeiro da citada norma e o artigo terceiro b da lei número 11 726 de 1994 o relevante interesse cultural é um título que concedido pelo poder legislativo mediante lei específica visa valorizar promover e difundir bens manifestações e expressões da cultura mineira com a aprovação da citada lei número 24 219 de 2022 as proposições que promovem reconhecimento como patrimônio histórico artístico ou cultural do estado precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor para tanto apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1671 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a rota do café a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica reconhecida como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei número 24.219 de 15 de julho de 2022 a rota do café artigo segundo o reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe o artigo segundo da lei número 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo terceiro esta lei entre vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1701 de 2023 primeiro turno institui ações de incentivo e fomenta a leitura de poesias nas escolas públicas e privadas do estado da outras providências de autoria do deputado professor Wendel Mesquita relatoria do deputado Tiago Cota que é em dago que está em condição da emissão do parecer em condições presidente palavra deputado Tiago Cota de autoria deputado professor Wendel Mesquita proposição em epígrafe institui ações de incentivo e fomento a leitura de poesias nas escolas públicas e privadas do estado e da outras providências a proposição em análise institui ações de incentivo e fomento a leitura de poesias nas escolas da rede pública e privada em todo o estado de Minas Gerais reconhecendo a importância desse gênero literário como meio de expressão cultural e artística enriquecendo o patrimônio cultural da comunidade escolar depreende-se do disposto do inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República que o assunto abordado encontra-se no âmbito da legislação concorrente por dizer a temática da educação ensino e cultura aferimos que o cerne do projeto é promover ações de incentivo estímulo e fomento a leitura de poesias nas escolas públicas e privadas descaracterizando o viés de programa de governo de qualquer modo para evitar que a proposição discipline matérias que se inserem no âmbito de competência do Poder Executivo no exercício do juízo da discricionalidade do administrador público apresentamos o substitutivo número 1 que realiza alguns ajustes de técnica legislativa como conclusão em fase do exposto concluímos pela judicidade legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 1701 de 23 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre ações do incentivo de leitura poesia nas escolas do Estado Assembleia de Minas Gerais decreta artigo 1 o Estado no âmbito da sua política de estímulo ao livro literatura e à leitura promoverá nas escolas de rede pública e estadual ações para incentivar a leitura de poesia com vistas a assegurar o reconhecimento da importância da poesia como meio de expressão cultural artística e ampliar o acesso da comunidade escolar ao patrimônio literário em suas manifestações orais e escritas artigo 2 entre as ações a que se refere o artigo 1 inclui-se o desenvolvimento em salas de aula bibliotecas e espaços de leitura de projetos que promovam acesso dos estudantes a leitura e poesia parágrafo 2 o estímulo a realização de eventos recitais saraus e encontros poéticos como forma de aproximar a poesia dos estudantes o incentivo a criação pelos estudantes de clubes de leitura para a troca de conhecimentos e o desenvolvimento das habilidades de leitura de poemas e o estímulo a ampliação do acervo das bibliotecas escolares e a criação de espaços de leitura nas escolas artigo 3 essa lenda em vigor na data de sua publicação parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1747 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Monte Carmelo o imóvel que especifica de autoria da deputada Maria Clara Marra relatoria deputada Zela Viola que a indaga está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais e a altura requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento está aprovado projeto de lei 1799 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel que especifica de autoria da deputada Nayara Rocha relatoria do deputado Zela Viola que a indaga está em condição da emissão do parecer senhor presidente também apresenta requerimento para que a proposição seja baixada em diligência a secretaria de estado de governo e a prefeitura municipal de Itumirim o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário lembrando aos nobres deputados membros da comissão de constituição e justiça que nós faremos a chamada por bloco e por relator da mesma forma a votação em bloco começo com os projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar projeto de lei 827-2023 turno único declara utilidade pública associação dos moradores das comunidades quilombolas a Conquife conceda o município de Bom Jesus do Amparo de autoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 1458-2023 turno único declara utilidade pública associação de jovens otonenses Arjo conceda o município de Diamantina de autoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 1448-2023 turno único declara utilidade pública associação esportiva Fox Futebol Clube conceda o município de Itaipé de autoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 1697-2023 turno único declara utilidade pública associação Apícola e Agropecuária de Padre Paraíso e Região Agroper conceda o município de Padre Paraíso de autoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 1776-2023 turno único declara utilidade pública associação comunitária de boa sorte conceda o município de Curral de Dentro autoria do deputado doutor Jean Freire com a palavra o relator deputado Lucas Lasmar projeto de lei 827-2023 conclusão apresento requerimento de diligência ao autor projeto de lei 1458-2023 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 1488-2023 apresenta o requerimento de diligência ao autor projeto de lei 1697-2023 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 1776-2023 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto é isso presidente os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados passo agora a chamada dos projetos de minha relatoria projeto de lei 1016-2023 declaro utilidade pública o projeto comunitário Betel concedo do município de Montes Claros de autoria do deputado Charles Santos concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 1441-2023 dá denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio Nova Pampulha no município de Vespasiano de autoria da deputada Nayara Rocha concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 projeto de lei 1442-2023 dá denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio do bairro Santa Cruz no município de Vespasiano de autoria da deputada Nayara Rocha concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 todos os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados passo agora a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Bruno Engler projeto de lei 1066-2023 turno único altera a lei número 13.542-2022 de mais de 2000 que declara utilidade pública associação comunitária Seara de Luz conceda o município de Santa Luzia de autoria do deputado Ale Portela projeto de lei 1277-2023 turno único declara utilidade pública associação beneficente filho pródigo conceda o município de Divinópolis de autoria do deputado Eduardo Azevedo projeto de lei 1720-2023 turno único declara utilidade pública conceda o município de Formiga de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes projeto de lei 1746-2023 declara utilidade pública associação mineira dos atiradores e veteranos do Brasil Amave Brasil conceda o município de Viçosa projeto de lei 1781 de autoria do deputado coronel Henrique projeto de lei 1781-2023 declara utilidade pública associação casa de apoio exército de Cristo com associação de direito privado de caráter social sem fins lucrativos concede e foro no município de Ouro Branco de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier projeto de lei 1791-2023 declara utilidade pública associação presbiteriana de educação e filantropia conceda o município de Ipanema de autoria do deputado Eduardo Azevedo projeto de lei 1792-2023 declara utilidade pública associação comunidade em ação de Caratinga conceda o município de Caratinga de autoria do deputado Eduardo Azevedo com a palavra o relator deputado Bruno Engler Obrigado senhor presidente em relação aos projetos 1066 e 1791 de 2023 eu apresento requerimentos de diligência aos respectivos autores em relação aos projetos 1277 1720 1746 1781 e 1792 de 2023 eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade dos mesmos os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire, na sua ausência, eu avoco, faço a redistribuição e avoco a relatoria. Projeto de lei nº 1210, de 2023, declara utilidade pública à Associação da Juventude Rural de Porteirinha, com sede do município, de autoria da deputada Leninha, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Projeto de lei nº 1551, de 2023, declara utilidade pública à Associação Santuário Jardim de São Francisco, com sede do município de Itajubá, de autoria do deputado Ulisses Gomes, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Projeto de lei nº 1638, de 2023, declara utilidade pública à Sociedade Alternativa Brumadinense, de imprensa, com sede do município de Brumadinho, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei nº 1670, de 2023, declara utilidade pública à Associação à Corrente do Bem, com sede do município de Martim Campos, de autoria da deputada Lohana, apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei nº 1716, de 2023, declara utilidade pública o Prata Esporte Clube de São Domingos do Prata, com sede do município de São Domingos da Prata. De autoria do deputado Celinho de Sintrocel, apresenta requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei nº 1815, de 2023, declara utilidade pública à Associação Beneficente, recebendo e amparando crianças em Itatiaiuçu, com sede do município de Itatiaiuçu, de autoria da deputada Lohana, apresenta requerimento de diligência ao autor. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 1374, de 2023, turno único, da denominação à alça do anel rodoviário que liga a MG 329 a BR 120, de autoria do deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 1521, de 2023, declara utilidade pública à Associação Crase Preve, projeto de ressocialização de vidas, conceda no município de Mateus Leme, de autoria do deputado Carlos Henrique. Projeto de lei nº 1571, de 2023, declara utilidade pública ao Grupo de União e Consciência Negra de Uberlândia, Grucom, conceda no município de Uberlândia, de autoria do deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei nº 1630, de 2023, turno único, declara utilidade pública à Confederação Brasileira de Tiro Prático, conceda no município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Coronel Sandro. Projeto de lei nº 1755, de 2023, declara utilidade pública à Associação Comunitária de Lagoa dos Anjicos, conceda no município de São João do Paraíso, de autoria do deputado Gil Pereira. Projeto de lei nº 1812, de 2023, declara utilidade pública à Associação Vale Forte de Artes Marciais, conceda no município de Itinga, de autoria do deputado Bruno Engler. Com a palavra o relator, o deputado Charles Santos. Sr. Presidente, a todos os projetos, apresento requerimentos à Segov e aos seus respectivos autores. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Com sua ausência, eu faço a redistribuição e avoco a relatoria. Projeto de lei nº 1417, de 2023, declara utilidade pública à Associação dos Artesãos de Fronteira, conceda no município de Fronteira, de autoria do deputado Zela Viola, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Projeto de lei nº 1527, de 2023, declara utilidade pública à Associação de Serviços de Saúde, conceda no município de Manhoaçu, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Passo agora à chamada dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola. Projeto de lei nº 1596, de 2023, declara utilidade pública ao Clube do Cavalo de Curvelo, conceda no município de Curvelo, de autoria do deputado João Vítor Xavier. E só isso, com a palavra o relator. Senhor presidente, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. O parecer está aprovado.